O desejo de Deus, reconectado pelo fluir da graça, amém, o desejo de Deus Então, só por esse tema aqui nós percebemos que Deus tem um desejo Que é fazer com que todo homem esteja conectado Mas por que a palavra reconectar, né? Porque ele já foi conectado uma vez Mas infelizmente o pecado veio e quebrou essa conexão de Deus com o homem E por meio dessa quebra de conexão O homem passou a viver alheio à vida de Deus Inundado pela vontade, seguindo as suas próprias vontades Dos seus pensamentos, da sua própria natureza Estava indo por um caminho, por um destino realmente trágico Que seria o lago do fogo Mas nós cantando esses hinos, nós percebemos como realmente Todos vocês e todos nós fomos reconectados Amém, amém Então, que salvação O Senhor nos resgatou, né? Amém E o homem diz, jamais vou perdê-la Jamais Sabe o que é isso? Jamais vou perdê-la Isso quer dizer que essa salvação eterna Não estou me referindo ao reino de Lennar Mas a salvação eterna quer dizer que Uma vez filho, você é sempre filho Sempre Você jamais vai perder a salvação Amém Você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração A eternidade está garantida para você Independentemente do que você faça Do que você fez Do que você vai fazer A Bíblia realmente nos garante Que uma vez filho Você nasceu de Deus Você realmente é sempre filho, né? Amém Então, graças ao Senhor por isso Que salvação, irmãos E essa salvação, como nós vemos nesse ano Não depende do nosso esforço Dos nossos méritos Da nossa capacidade Diz que a salvação é pela graça Para que ninguém se glorie Porque se for por obras Se for por leis, né? Os que são mais... Os que gostam de fazer obras de caridade Vai ter de quem se gloriar Mas você fez obras Outra pessoa não fez Os dois, creram em Cristo A salvação vai ser realmente Ofertada É algo gratuito, né? Graça, né? O favor merecido de Deus É Deus se dando a nós Através do próprio Cristo Senhor Jesus Então vamos ver um pouquinho Dessa quebra de conexão E depois da reconexão Vamos ver Gênesis capítulo 3 Senhor Jesus Então Deus fez o homem, né? Fez Adão Fez Éb Lembrando que aqui já foi realmente Uma nova criação de Deus Pois eles já tinham feito os anjos E estavam ali na eternidade passada Com os anjos adorando a Deus Contemplando, né? Lúcifer tinha uma posição muito alta Mas infelizmente o orgulho A rebelião entrou no coração dele E Deus julgou ele E agora, depois, né? Ele veio estabelecer uma nova criação Que é a do ser humano E criou o homem Criou também a mulher E Deus toda virada do dia Tinha comunhão com Adão, com Eva E era para eles comerem da árvore da vida Para que eles pudessem viver eternamente Sim Mas esse Lúcifer Que era o anjo de Deus Que se tornou inimigo Ele veio Para tentar danificar O propósito de Deus, né? Para dar um atraso aqui No propósito de Deus E Deus fez o homem Com livre arbítrio, né? Deus fez o homem Com uma vontade de escolher Claro que Deus tem um desejo Que todo homem o escolha Escolha a Deus Porém, ele não Obriga o ser humano A servir por obrigação, né? Deus quer atrair Deus quer atrair o ser humano Para que ele possa servir por amor Então, embora exista a soberania de Deus Mas dentro dessa soberania, né? Nesse espaço de tempo Deus nos permite tomar escolhas, decisões Claro que o plano dele no final Vai se concretizar Vai se cumprir Mas nós precisamos cooperar com isso Então, o homem ali Permitiu ser enganado Pelo inimigo de Deus Pelo pai da mentira, né? Gênesis 3, o versículo 1 Segui diz assim Mas a serpente Mais astuta Que todos os animais selvagens Que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher É verdade que Deus disse Não comam do fruto De nenhuma árvore do jardim A mulher respondeu a serpente Do fruto das árvores do jardim Podemos comer Mas do fruto da árvore Que está no meio do jardim Deus disse Vocês não devem comer dele Nem tocar nele Para que não venham a morrer Então a serpente disse A mulher É certo que vocês Não morrerão Porque Deus sabe Que no dia em que Dele comerem Os olhos de vocês Se abrirão E com Deus Vocês serão conhecedores Do bem e do mal Vem tua mulher Que a árvore Era boa Para se comer Agradável aos olhos E árvore desejável Para dar entendimento Tomou do seu fruto E comeu E deu também Ao marido E ele comeu Senhor Jesus Então os olhos de ambos Se abriram E percebendo Que estavam luz Costuraram folhas De figueiras E fizeram cintas Para si Então irmãos Aqui é o relato De quando realmente O homem E a mulher Desobedeceu a Deus Eles desobedeceram a Deus Quando Deus disse Que eles não deveriam Comer daquele fruto Então Deus os fez E colocou no jardim E deu opção E deu a indirecionamento Não coma desse fruto Porque se vocês comerem Certamente morrerão Se vocês comerem Certamente morrerão Porque o salário do pecado É a morte E aqui foi o primeiro pecado Então Adão Eva Ouviu o falar Da serpente Foi ali uma personificação Do inimigo Usando aquela serpente Ou se disfarçando de uma De alguma forma Aquela serpente Simbolizava E era realmente O inimigo Então ele veio Como aquela serpente E passou a dialogar Com Eva E Eva começou A responder E ele começou A partir daquele momento De briá-la Colocar algumas Palavras Algumas dúvidas Na mente E no coração dela E ela passou A ver o fruto De outra maneira Deus disse Olha Aquela árvore ali Se vocês comerem Certamente Vocês vão morrer Vocês não vão viver Eternamente Vocês vão morrer Mas o inimigo Disse Não Diz assim É certo Que não morrerão Cadê? O três O quatro Então a serpente Disse a mulher É certo Que vocês não morrerão Deus disse Certamente morrerás E a serpente Disse É certo Que vocês Não morrerão E agora Deu uma Algo assim Para encher os olhos Dela Porque Deus sabe Que no dia Em que devem comerem Os olhos de vocês Se abrirão E como Deus Vocês serão conhecedores Do bem e do mal Então A serpente aqui Ela estava Tentando Querer Jogar Eva Contra as palavras De Deus E Eva Não vigiou Ao ouvir aquilo Deixou que aquelas palavras Entrassem Na mente E no coração dela E quando olhou Para o fruto Um fruto Que eu acredito Eu acho Quando ela via antes Ela não queria Nem chegar perto Porque Deus Se comer Certamente morrerás Então eu acredito Que Antes da serpente Ter ido Ela deveria Ter um certo temor Porque Deus Falou Dele Não comereis Porque se comer Certamente morrerás Mas a serpente Não Se você comer Você não morre Você vai Ser conhecedor Do bem e do mal E ali Quando Eva Olhou Para aquela árvore Ali Diz que a árvore Era desejável Era agradável Aos olhos E a árvore Desejável Isso irmãos É o que o mundo faz Isso é o que o inimigo faz Coisas que realmente Nos trazem mortos Que nos danificam E danificam Tantas pessoas Mas O satanás Por meio do mundo Está dizendo Não Se você comer Você Vai ter conhecimento Você vai Ter experiência Você vai adquirir Uma série De qualidades De benefícios Não sabendo Que vai gerar Morte Então foi isso Que realmente aconteceu E por conta Desses 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 Falar Aquilo que Deus Tinha falado Para você Por exemplo Na igreja Aquilo que nós Crescemos Aprendemos Aquilo que nós Ouvimos Quando vem outro Falar do inimigo Nós vamos Estamos sujeitos A olhar Com outros olhos Aquilo que por exemplo Era pecado Nós sabíamos Que iríamos morrer Mas às vezes Se nós não vigiarmos Essas palavras Entre o mundo Vai nos fazer ver Com olhos De Como se fosse agradável E desejável Então o que o Senhor Temos Ele corre de nós Porque realmente Esse fato aconteceu lá Mas Trazendo Uma aplicação Prática Do nosso dia a dia O fruto Hoje Não é um fruto Físico Mas É tudo aquilo Que realmente Pode nos danificar E o inimigo Fica Perturbando Nossa mente A nossa cabeça Para que nós Realmente venhamos A comer Então Aqui aconteceu isso Eles caíram E a partir desse momento O pecado entrou Na humanidade De Eva Adão também comeu Deus julgou eles E Eles aqui representam Toda a humanidade Toda uma humanidade Caída Pecadora Diante de Deus A partir daqui Até A vida de Cristo Realmente Profetas E mais profetas Eram levantados Para tentar conduzir O povo Mas Como nós Dessutamos Na reunião Passada É o povo De dura serviço Dureza De coração Que sempre Está Desobedecendo A Deus E sendo Tendencioso Para o mal Então realmente Foi isso que aconteceu O homem foi Desconectado O homem foi Desconectado E como nós Contamos o hino Não há Quem busque A Deus Todos pecaram Carecem Da glória De Deus Como nós vamos ler Também daqui a pouco Então aconteceu Essa desconexão Ó Senhor Jesus Amém E até que Deus também já tinha mostrado aqui Que Cristo viria Para trazer Essa conexão Para que o homem Pudesse ter de volta Acesso A Deus Esse acesso Que foi perdido A árvore da vida Haveria um tempo Que Cristo viria Para reabilitar Todas as coisas Para restaurar E agora temos O velho homem Que é Cristo E nós temos O novo Adão O novo homem O velho homem Que é Adão Perdão O velho Adão Que representa Toda essa humanidade O velho homem E o novo homem Que é Cristo Então Esse último homem Que é Cristo Se tornou o Espírito Que dá vida E agora Ele quer habitar em nós Como esse Espírito Viva em nós Amém Mas vamos ver ainda Romanos 3 Para nós vermos Desde a desconexão A conexão Senhor Jesus Oh Senhor Jesus Romanos 3 O versículo 9 Diz assim Que se conclui Temos nós Alguma vantagem? Não De forma nenhuma Pois já temos Demonstrado Que todos Tanto os judeus Como os gregos Estão debaixo Do pecado Como está escrito Não há justo Nenhum sequer Não há quem entenda Não há quem busque a Deus Todos se desviaram E juntamente Se tornaram inúteis Não há quem faça o bem Não há nenhum sequer Senhor Jesus Dezesseis Nos seus caminhos A justiça de Deus Cristo Jesus Deus ofereceu Como sacrifício Para proficiação Por meio da fé Pelo seu sangue Proclamando a evidência Da sua justiça O seu misericórdia Havia deixado O seu misericórdia O seu misericórdia O seu misericórdia Com o misericórdia Ó Senhor Jesus Então irmãos 26 diz assim Tendo em vista A manifestação Da sua justiça No tempo presente Afim de que O próprio Deus Seja justo E o justificador Daquele que tem Fé em Jesus A fé em Jesus Amém Então aqui descreve A situação passada Não há um justo Não há nenhuma pessoa Que busque a Deus Todos se desviaram E juntamente Se tornaram inúteis Ó Senhor Jesus E aqui vem mostrando A situação da humanidade Sem Cristo São pessoas realmente Um povo que era Que era conduzido Para o caminho do mal Para coisas erradas Como nós vimos aqui A garganta deles É sepulcro aberto Com a língua engano Veneno de víboras Estar nos seus lábios A boca cheia de maldição Amargura Os pés velozes Para derramar sangue Nos seus caminhos A destruição A miséria Não conhece O caminho da paz Não há temor de Deus Diante dos seus olhos Essa era a situação Realmente da terra Quando nós olhamos Principalmente ali Em Gênesis 6 Na época de Noé Tanta violência Tanto pecado E ninguém se importava Com Deus E Jesus disse Que a vinda deles Seria como nos tempos De Noé Também como nos tempos De Ló As pessoas Cada uma fazendo Suas próprias coisas Buscando só prazeres Curtições Tudo para si Tudo para si E não lembram-se de Deus E realmente estava Dessa forma E mesmo hoje ainda Nós vemos que Num ambiente Fora da igreja Muitas pessoas São irreverentes Com respeito a Deus Não há O temor de Deus Se não há O temor de Deus As pessoas Ficam com libertinagem É como se estivessem Sem nada Pra prender O Gilvaldo leu ontem No Salmos 2 Que eles queriam Quebrar a corrente Queriam sair Do jugo Os reis da terra Não queriam se submeter Eles conspiravam Então Quando não há O temor de Deus Aí as pessoas Vão cair realmente Em uma vida Que é caminosa De degradação Como está também Descrito em Romanos 1 Deus entregou A sua própria natureza Pra que as pessoas Pudessem realmente Ali Cometer Essas sortes De imundícias Porque realmente Não estão temendo A Deus E aí depois Vai vir um julgamento Sobre eles E aqui estava A situação Da humanidade Não há temor De Deus Diante dos seus olhos E também Até mesmo Nós vimos aqui Que sobre a lei No versículo 20 Porque ninguém Será justificado Diante de Deus Por obras da lei Pois pela lei Vem o pleno conhecimento Do pecado Sim Ninguém Exceto Jesus A não ser Jesus Conseguiu cumprir Toda a lei Todos os pecados Carecem da glória De Deus Mas Jesus Foi o único Que realmente Foi justo Totalmente justo Diante de Deus E uma vez Ele sendo justo Ele estava qualificado Para morrer Pelos injustos Quando as pessoas Pegavam o cordeiro Lá para sacrificar O cordeiro Era examinado Por quatro dias Ele era examinado Para ver se tinha Algum defeito Se tivesse algum defeito Não podia ser oferecido Porque Deus Não queria algo Com defeito Então eles examinavam O cordeiro E ali se fosse Não tivesse nenhum defeito Ele poderia ser sacrificado E cumprir a exigência De Deus Para aquele momento Porque o perdão Dos pecados Era dado Pelo derramamento De sangue E Jesus Quando estava sendo julgado Como um cordeiro de Deus Que João Batista Olhou para Jesus Ele disse Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Jesus também Foi examinado E Jesus foi examinado Um deles Que examinou Jesus Foi Pilatos E Pilatos Quando estava examinando Foi o que Pilatos disse Não encontrou Nenhuma falha Então ele Se eu lavo minhas mãos Quando ele disse Se eu lavo minhas mãos É como se ele dissesse Eu não tenho parte Com isso Esse homem é justo Não estou vendo Nenhum defeito Vocês estão acusando injustamente Mas Jesus teria que morrer E ele morreu Porém ele morreu Sem nenhum defeito Para que O justo Desse a vida Pelos injustos E hoje Pelo sangue do Senhor Jesus Nós pudéssemos Ser justificados Amém Então vamos ver aqui O 22 É a justiça de Deus Mediante a fé Em Jesus Cristo Para todos E sobre todos Os que creem Porque não há distinção Pois todos Pecaram E carecem Da glória De Deus Sendo justificados Gratuitamente Por sua graça Mediante A retenção Que há em Cristo Jesus A quem Deus Apresentou Como propiciação No seu sangue Mediante a fé Deus fez isso Para manifestar Sua justiça Por ter ele Na sua tolerância Deixado impunes Os pecados Anteriores Anteriormente cometidos Tendo em vista A manifestação Da sua justiça No tempo presente Afim de que O próprio Deus Seja justo E justificador Daquele Que tem fé Em Jesus Então Isso aqui realmente É maravilhoso Todos pecaram Parecem da glória De Deus Mas aí o Senhor Jesus Ele veio Como justo E derramou O seu sangue E hoje Todos nós Podemos ser Justificados Mediante o sangue De Jesus Nós somos pecadores Nós pecamos Realmente somos pecadores Mas hoje Nós temos um sangue Disponível Para nós Um sangue Que pode nos justificar Você pode ser Justificado Não é porque Eu deixei de pecar Não é porque Eu estou fazendo Boas obras Mas é unicamente Pelo sangue Pelo sangue Do Senhor Jesus Amém Esse sangue Tem o poder De cobrir-nos Dos nossos pecados Esse sangue Tem o poder De nos limpar E de nos purificar Então quando você Vai diante do Senhor Você pode orar E dizer Senhor Eu estou vindo aqui Não é pela minha justiça própria Que a Bíblia diz A justiça do homem É como o trapo De imundície Os trapos de imundície Você pode As pessoas aí Se acham tão boazinhas Tão perfeitas Ah, eu não peco Eu não falo mal de ninguém Eu dou esmola Eu faço isso Eu faço isso E aquilo E o outro Lembra lá da parábola Do fariseu Do publicano Eu dou tismo Eu faço isso Eu jejum duas vezes por dia As pessoas se acham tão justas Mas nada disso pode salvar o homem Né Agora o pecador Diz Senhor O fariseu Eu pequei Você é propício a mim Tenha misericórdia de mim Aí Jesus diz Quem desceu o justificado Foi o fariseu O publicano O fariseu O publicano O pecador E os discípulos Eles aliviram Que foram Que foi aquele publicano Por quê? Porque ele reconheceu Que ele Ele era falha Ele era pecador E nós somos assim Né Nós estamos na igreja Deus está fazendo a obra Mas Todos nós temos Como se fosse um espio na carne Para não nos deixarmos gloriarmos Né Ninguém ainda é Perfeito em si mesmo Mas Quando nós estamos em Cristo O Senhor vai trabalhando Ele vai nos moldando Né Para que cada dia mais Nós possamos ir crescendo E avançando em Cristo Amém Crescendo E avançando no Senhor Ele começou a boa obra Ele vai completar Então o sangue do Senhor Jesus Irmãos Nos justifica Né Nós tomamos essa ceia Não é porque nós ficamos a semana toda sem pecar Né Mas é porque o sangue do Senhor Jesus Nos justifica Nós temos o coração voltado para Deus No exemplo Senhor Eu não quero permanecer Né Eu não quero cometer Mas Tal pecado Tal falha E você tem o desejo De se render De se consagrar ao Senhor Então Deus está vendo o seu coração Amém Amém Está sendo justificado Não por suas obras Mas pelo sangue do Senhor Jesus Amém Então esse sangue Pela fé em Jesus Ele realmente nos justifica Amém Amém E aqui diz que é a justiça de Deus Isso é justiça Por quê? Porque Deus Ele Para perdoar Não é simplesmente Passar a mão Pela cabeça Deus é um Deus justo Se Deus Ele é justo Ele quer dizer que Ele cumpre O que diz Ele cumpre toda a justiça O que é a justiça? O que está na lei Tem que ser cumprido Isso é ser uma pessoa justa O que foi tratado Tem que ser cumprido E diz assim Toda algo que pecar Essa morrerá E agora? O salário do pecado É a morte Só que alguém morreu por vocês Amém É o dom gratuito Alguém morreu por vocês Quem deveria morrer Era o pecador Mas lá Desde o Antigo Testamento Quando o sacerdote Ia oferecer o sacrifício Ele colocava a mão Sobre o cordeiro É como se simbolo Dizia É rapaz Aqui era pra ser Eu fui eu que peguei O cordeirinho aqui Coitado Não fez nada Mas Está sem morrer E depois Ali veio o Senhor Jesus Que tomou o nosso lugar Então irmãos Nós É claro que nós Não podemos ser Assim Coniventes Não podemos ser Eu posso dizer a palavra Não ter seriedade Com respeito a isso Achar Então eu posso pecar Deliberadamente Não Não é isso Não podemos pecar E achar Ah Deus me perdoa Tá bom E agora eu vou viver Fazendo tudo que vem Na minha mente Não Não é isso Mas a Bíblia diz Filhinhos Eu estou escrevendo Para que vocês Não Pequem Se todavia Alguém pecar Nós temos um advogado Justo Intercessor justo Ao pai Que ele é fiel Para perdoar Todos os nossos pecados Então Alguém já morreu Por nós E agora Deus pode te perdoar Por que Que Deus te perdoa Porque alguém Morreu por você Você tem uma Grande dívida Diante de Deus Que é incapaz De você pagar Essa dívida Lembra daquela parábola Do rapaz Que estava devendo E Por anteiro Ele foi e perdoou Aquela dívida Mas tem alguém Devendo a ele Depois ele foi E não perdoou Foi cobrar E espancou o rapaz Então Aquele rapaz Primeiro que estava devendo E foi perdoado Uma dívida Que se ele trabalhasse A vida toda Não daria para pagar Ali representa a gente Nós somos esse rapaz Que devemos Um valor Altíssimo a Deus Que nunca Nós poderíamos Saudar essa vida Nunca Nunca Mas O Senhor nos perdoou Se entregando Naquela cruz Por nós E como ele nos perdoou Nós agora devemos Perdoar O próximo Não podemos Tomar aquela atitude Do outro Você está me devendo E agora você fica Nós precisamos também Seguir o exemplo De Jesus Porque se nós Não perdoarmos Ao próximo Ele também Não nos perdoará Ó Senhor Jesus Então irmãos Graças a Deus Por esse sangue Que realmente Faz nos ter Acesso a Deus Aleluia por essa justiça Amém Amém Vamos ver Hebreus 10 19 Então por esse sangue Nós podemos ser Reconectados A Deus Pelo fluir na graça Deus deu o seu filho E a salvação Realmente agora É gratuita Sim E podemos ser alcançados Por essa graça Hebreus 10 19 Senhor Jesus Portanto meus irmãos Tendo ousadia Para entrar nos santos dos santos Pelo sangue De Jesus Amém Portanto meus irmãos Sim Tendo ousadia Tendo ousadia Para entrar nos santos dos santos Pelo sangue de Jesus Irmãos É preciso o sangue Quando a gente fala De propiciatório De propiciação Ali no templo Lá na arca Da aliança Onde as pessoas Iam oferecer o sacrifício A tampa da arca Era chamada Tampa do propiciatório E era ali Que o sangue Era aspergido Tinha duas imagens De querubins Que era realmente Tipo ali Um vigia Daquela arca E se o sacerdócio Entrasse Sem o sangue Ele seria morto Então O Senhor Jesus Hoje nós podemos Entrar na presença De Deus Pelo sangue Não dependendo Da nossa capacidade Não dependendo Do que eu faço Mas pelo sangue Do Senhor Jesus Senhor entra em tua presença Pelo teu sangue O ousadia O sangue do Senhor Jesus Nos possibilita O versículo 4 Diz assim Porque é impossível Que o sangue De touros E bodes Remova os pecados Né Então Na antiguidade Deus ali Deu um jeito Com o sangue De bodes De touros Mas a verdadeira Purificação se deu Quando Cristo veio E realmente Morreu por nós E ali Perdão De pecados De toda a humanidade Foi dado Através da obra De Cristo Então Hoje nós podemos Entrar No santo dos santos Na presença De Deus Pelo sangue De Jesus Amém Ó Senhor Jesus Amém Olha o 11 Olha o 11 e o 12 Ora Todo sacerdote Se apresenta Dia após dia Para exercer O serviço sagrado E oferecer Muitas vezes Os mesmos sacrifícios Que nunca Jamais Podem remover Pecados Então ali Então ali Era só Como se colocasse O pecado Debaixo do tapete Como se Dasse uma Nota provisória Para depois Que fossem pagos Os pecados Deis Para quando Cristo Viesse de fato Justificar O 12 Jesus porém Tendo oferecido Para sempre Um único Sacrifício Pelos pecados Assentou-se A direita De Deus Então irmãos Graças a Deus Pelo sangue Do Senhor Jesus Que pode nos conectar A Deus E hoje nós podemos Ter acesso A esse fluir Do rio da graça Nós temos acesso A Deus Pelo sangue Do Senhor Jesus E Deus está Alcançando as pessoas Também Pelo fluir Da graça Que representa A palavra dele A palavra de Deus Está fluindo E alcançando As pessoas O alimento diário Irmão diz Que é como Uma corrente sanguínea Que leva os nutrientes Os oxigênios Para toda O oxigênio Para toda parte Do corpo Então quando nós Nos alimentamos Da palavra Nós somos Lavados Pela palavra Pelo jato Da palavra E nós podemos Realmente ser alimentados E fortalecidos Então graças a Deus Por esse sangue Graças a Deus Pela obra redentora De Jesus Por essa purificação E pela morte De Jesus Ter tomado Nosso lugar Já morreu Em nosso lugar E hoje nós só podemos Tomar posse Pela fé Jesus é o Senhor Amém Amém